Olá, criar uma data nacional em defesa da democracia e do enfrentamento e combate ao fascismo e ao terrorismo no dia 8 de janeiro é o objetivo de uma proposta em análise na Câmara. O projeto vem de um parlamentar de primeiro mandato, mas que já tem uma longa trajetória política de quem já cumpriu quatro mandatos de deputado estadual. E para conhecer melhor as propostas para o novo mandato, eu converso nesta edição do Palavra Aberta com o deputado Fernando Mineiro, do PT, do Rio Grande do Norte. Bem-vindo, deputado. Obrigada. Oi, Regina. Prazer em estar aqui com você e com vocês, da TV Câmara, do Palavra Aberta. Estou às suas ordens. Eu queria que o senhor falasse da expectativa que o senhor tem para esse mandato no Legislativo Federal, já que o senhor tem já todo esse trabalho feito lá no Rio Grande do Norte. Então, Regina, na verdade é meu primeiro mandato aqui. Eu estou chegando, estou conhecendo a dinâmica da casa, conhecendo as colegas, os colegas. Sempre um aprendizado. E aqui eu quero ser uma ponte entre as demandas do meu estado, Rio Grande do Norte, com Brasília. Acho que tem muito o que fazer aqui, tem muitas questões importantes. E essa casa tem um papel muito importante, não só para o estado, mas para o Brasil como um todo. E eu quero aqui contribuir, aprender os caminhos aqui por onde eu vou andar, o que eu vou defender aqui. Estou ainda nessa fase de aprendizado, que é uma fase permanente para quem faz política. Eu estou aí. Estamos chegando e aprendendo com vocês. Então, eu queria que o senhor falasse do seu projeto que o senhor trouxe agora para ter essa data nacional em defesa da democracia. O que o Congresso ainda pode fazer para fortalecer a defesa da democracia? Olha, eu acho que pode e deve fazer muito. Porque o que nós assistimos no dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe que foi frustrada. Como, aliás, a história do Brasil, né, Regina, você que conhece bem, é marcada por golpes e tentativas de golpes. Se a gente for olhar a história do Brasil, a gente tem mais períodos de autoritarismo, de golpes, do que de democracia. Então, eu digo que a gente tem um déficit de democracia no Brasil. Isso tem muito a ver com a cultura, isso tem muito a ver com a educação que nós temos, isso tem muito a ver com o conhecimento da nossa história. Então, a ideia de transformar o dia 8 de janeiro em dia em defesa da democracia, de enfrentamento e combate ao fascismo e terrorismo, tem a ver com a iniciativa de contribuir para criar uma cultura democrática no país. E é uma questão de educação, é uma questão de cultura. Porque esse déficit democrático não é no cair do céu. Nós temos uma sociedade muito autoritária. E esse golpe frustrado, ele se frustrou graças, do meu ponto de vista, a afirmação das instituições. Desde os tribunais, a Câmara teve um papel importante, a sua unanimidade, o presidente da Câmara, que fala em nome de todos nós, deixou muito claro qual é o caminho. Então, existe de um lado aqueles que querem manter o autoritarismo, que professam o autoritarismo, que professam a antidemocracia e aqueles que eu acho que é a maioria da sociedade que quer a democracia. Então, o projeto é isso. Mas não é só criar o projeto, não é só ter o dia 8 de janeiro como o dia nacional em defesa da democracia. É você criar uma série de atividades, particularmente educacionais, culturais, que envolvam os entes federais. Então, a ideia é que a União, o Estado, os municípios, realizem atos durante o mês de janeiro, defendendo a democracia, discutindo a democracia, valorizando a democracia, resgatando o papel da democracia. E, particularmente, vale dizer, falando da nossa história. Falar de democracia é falar da construção de um país. Agora, deputado, uma coisa que eu acho que pode ter acontecido com essa manifestação de prejudicar aquelas manifestações que são legítimas, que o brasileiro já estava acostumado a reivindicar o que ele acha melhor para a sociedade. Com esses atos terroristas, não vão ficar prejudicadas essas manifestações que são legítimas? Eu acho que a sociedade consegue diferenciar esses dois tipos de manifestações. Nós chegamos onde chegamos pela luta do povo brasileiro, por muito sofrimento de quem veio antes de nós, por lutas históricas, justas, coletivas. O que aconteceu é outra coisa. Nunca na história do Brasil nós tivemos atos de depredação, por exemplo, da Câmara, ou dos três poderes. Nunca tivemos. Eles sempre tiveram manifestações. São coisas diferentes. São manifestações totalmente diferentes, opostas. E fica muito claro para a sociedade. Nós temos um conjunto de manifestações que defende a democracia, o alargamento de direitos, defende a justiça. E essa não. Essa é um outro tipo de manifestação. Isso é o contrário. É uma manifestação que aconteceu no dia 8. É o ápice, do meu ponto de vista, de vários atos que foram acontecendo nos últimos anos. A gente teve uma cultura de incentivo à intolerância, incentivo ao ódio, de ódio às diferenças, da falta de respeito à diversidade. Então, além do projeto de lei que foca nessa questão, essa semana eu junto com o deputado Rogério Correio, o deputado de Minas e o deputado Alencar de São Paulo, nós assinamos um outro projeto, que é criar um memorial em defesa da democracia aqui na Câmara Federal. Eu acho fundamental que a gente deixe registrado, como existe em vários países do mundo, momentos históricos que foram muito difíceis para a humanidade, e eles hoje são referenciados para que não se repetisse. Então, acho que é importante combinar as duas questões. Então, de um lado, o dia em defesa da democracia, com a série de atividades que a gente propõe, pretende que assim seja, culturais, educacionais, e de outro lado, aqui na Câmara tem um memorial, para que todo mundo que vê essa casa possa ver o que aconteceu, possa registrar ali os atos, e possa afirmar que nós não queremos que se repita mais. Agora, só uma última pergunta, nosso tempo está acabando. nós temos uma bancada que vai ficar bem dividida, definida, direita, esquerda. Esse acerramento que ocorreu nas eleições, será que vai ser trazido também para aqui, para o Congresso, nesse início de mandato, pelo menos? Olha, eu acho que as diferenças, as divergências, são naturais e assim deve ser no regime democrático, porque nós não podemos repetir a intolerância, que é um espaço por natureza plural, e assim deve ser. Então, da minha parte, eu estou muito tranquilo em relação a isso. E, lógico, nós vamos combater qualquer tipo de desrespeito, qualquer tipo de ato autoritário. Aliás, quem não defende a democracia não deveria nem estar aqui, porque estar aqui é fazer uma profissão diferente na democracia, respeito às diferenças. Então, eu acho que vai ter um debate muito grande, nós vamos passar um bom tempo na sociedade brasileira, disputando os rumos dessa sociedade. E, para mim, a questão democrática é uma questão central, porque dela deriva todas as outras coisas. Deputado, muito obrigada por sua participação, esclarecimentos aqui sobre o novo mandato que começa agora. Eu que agradeço a você e a equipe da TV Câmara. Muito obrigado. Eu conversei sobre as perspectivas para o novo mandato com o deputado Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho